Na altura que ele estava um carro tirado, ele vira-se para mim e eu virei-me para trás. Ele ficou assim em frente a mim e disse-me dá-me o pito. Foi o estilo que ele falou e eu dei-lhe o grito, não! Na altura que ele estava um carro tirado, ele vira-se para mim e eu virei-me para trás. Ele ficou assim em frente a mim e disse-me dá-me o pito. Foi o estilo que ele falou e eu dei-lhe o grito, não! Na altura que ele estava um carro tirado, ele vira-se para mim e eu virei-me para trás. Ele ficou assim em frente a mim e disse-me dá-me o pito. Foi o estilo que ele falou e eu dei-lhe o grito, não!